Valeu-me, Deus Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lins E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida é ser como eu Do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida é ser como eu Do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida é ser como eu Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida resse como eu Do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida resse como eu Do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu Valeu-me Deus